Olá, meus amigos, eu sou o Major Vitor Hugo, sou candidato ao governo do Estado de Goiás e eu quero me dirigir especificamente a você, que é servidor do Estado de Goiás, seja nativo ou aposentado ou até pensionista. Eu sou servidor concursado da Câmara dos Deputados e fui do Exército Brasileiro por 21 anos. Sei do valor do servidor efetivo, aquele que se dedicou por anos para passar um concurso público, conquistou a sua vaga e agora presta o seu serviço diaturnamente para o bem do povo goiano. Então eu quero valorizar vocês, respeitar os direitos constitucionais e legais dos servidores, valorizar aqueles que são mais dedicados, de maneira que eles tenham sim possibilidade de fazer cursos em outros estados e no exterior, de maneira que ganhem mais sim. Aqueles que são mais dedicados, aqueles que têm maior desempenho, têm que ganhar mais. Vamos fazer uma revisão das leis estaduais que tratam dos servidores, de maneira a verificar o parâmetro da União, do Governo Federal. Aquilo que for mais gravoso, mais oneroso do que a União, nós vamos trabalhar diaturnamente para equiparar, para que não haja diferença entre o servidor estadual e o servidor da União. O que nós pudermos fazer para cuidar de vocês, nós faremos. Vamos tratar também dos aposentados, também das nossas pensionistas. Quero pedir o seu voto, servidor do Estado de Goiás. Confie em mim, eu sou servidor, sou filho de uma professora aposentada, jamais deixaria vocês desamparados. Vote 22 de MC de Bolsonaro para presidente e 22 Major Vitor Hugo para o Governo do Estado de Goiás. Meu compromisso com o Brasil é o mesmo Vitor Hugo com o Goiás. Juntos pelo bem da nossa pátria, pelo bem do nosso Estado. Chama o Major é 22!